Não deu tempo de os brinquedos se desgastarem ou serem trocados por outros. Eles ficaram para trás da noite para o dia. Seus donos eram crianças que tiveram a vida interrompida em acidentes de trânsito. Nós estávamos andando com ela no carro em velotrol, aí veio um caminhão na contramão, esse de reboque, e pegou ela. Eu só me recordo da hora que o carro estava vindo em alta velocidade, eu estava com ela no colo e tentei jogar ela para dentro de uma casa. Na hora que eles, quando passam, ele atropelou nós, ela caindo para um lado e eu para o outro. Foi numa terça-feira, 4 horas da tarde, meu filho saiu para o passeio soltar o papagaio, aí veio um motorista, eu falo que é desequilibrado, que subiu no passeio e pegou meu filho. Uma exposição na Assembleia Legislativa de Minas conta essas histórias. A iniciativa é da Polícia Civil e quer chamar a atenção para o alto número de acidentes causados muitas vezes por imprudência. Ele era inabilitado, ele estava drogado, ele estava pernoitado, bêbado. Ele perdeu o controle totalmente do carro, eu creio que nem sabia dirigir, porque não foi nem em rua reta, foi numa virada e pegou meu filho na contramão em cima do passeio. Diante dessa realidade e com tanta imprudência no trânsito, a gente resolveu fazer esse projeto inspirado no Instituto Paz no Trânsito, que é conscientizar a população para uma mudança mesmo no trânsito, para a gente promover um trânsito mais seguro, porque a responsabilidade de um trânsito seguro é de todos nós. Em todo o Brasil são muitas histórias de perda e saudade. Só no ano passado, mais de 1.500 crianças morreram em acidentes de trânsito no país. A Organização Mundial da Saúde alerta que essa é a segunda maior causa de morte entre crianças de 5 a 14 anos. Para quem fica, lidar com a perda é um desafio diário. É inexplicável, a cada dia a gente acorda, não vê ela, é um vazio imenso, uma tristeza, tamanha, achei que nunca ia passar por isso. E parece que o nosso sonho foi um junto, a gente tem mais expectativa de vir. É muita dor. É difícil para todo mundo, né? É difícil para a família, é difícil para os profissionais que têm que lidar com tamanha dor, uma dor imensurável, uma perda imensurável. E o Núcleo de Mediação Restaurativa do Trânsito tem, dentro dos seus serviços, o atendimento psicossocial a esses familiares de vítimas fatais do trânsito, justamente para oferecer a essas pessoas um acolhimento, um atendimento humanizado, orientações qualificadas, talvez até encaminhamentos para outros serviços públicos.